Em época de home office e estudos em casa, quantas horas você tem passado em frente ao computador? O pescoço sofre, não é mesmo? Mas fique calmo, nós temos alguns exercícios que vão lhe ajudar nisso. É importante dedicar 30 segundos a cada um deles. Vamos começar? Inicie usando as mãos para puxar o pescoço no sentido diagonal. Repita do outro lado. Faça a flexão lateral do pescoço. Nesta parte, é importante deixar que a orelha chegue do ombro e não o contrário. Rotacione a cabeça, olhando para o lado e mantendo os ombros no lugar. Repita para o outro lado. Viu como é fácil manter o corpo bem alongado e se livrar das tensões? Exercícios simples podem fazer diferença no seu bem-estar. Pratique em casa! Adiós!